Olá pessoal, essa é uma peça que vamos desenhar em perspectiva cavaleira. Observem que temos várias curvaturas, que serão círculos e semicírculos, já que vão ser traçados na VA. Começamos marcando a modulação para verificar as proporções da peça. Isto pode ser deduzido a partir dos centros e limites do desenho. Como vimos, comparando, a altura é igual à largura, ou seja, nove módulos. A profundidade é dois. A posição de trabalho será Pois apresenta a posição que mostra melhor as curvaturas e a intersecção do cilindro com a face principal. Começamos traçando as dimensões da face principal da VA, que terá 9 por 9, ou seja, traçaremos um quadrado. Cuide para que não fique muito pequeno, pois haverá redução. Subdividimos Subdividimos Fazemos as fugantes pela VLD. A profundidade da peça é 2, mas grande parte é uma placa de um módulo. Portanto, na redução, temos que utilizar meio. Dividimos a placa maior nas partes que correspondem aos seus elementos, aplicando a profundidade. Marcamos os centros das circunferências do cilindro e do fundo. Marcamos o centro da semicircunferência do gancho. Marcamos o centro da semicircunferência do gancho. E, por fim, o centro da pequena curvatura, que vale 1, na parte mais central da peça. Esboçamos os quadrados das circunferências e semicircunferências. Fazemos os arcos cuidando para manter o raio constante e levamos as tangências para formar os arcos. E, por fim, os arcos posteriores. Esboçamos os arcos dos quadrados das circunferências, e, por fim, o centro da encadir. Não fazemos os senhores, mas permite que a gente tenha que, com uma equipe de cidade com um módulo. E, por fim, o centro da equipe de fonteiro, é o centro da vastasia. A gente vai ter que estar com o centro da escaneira. E, por fim, o centro da equipe de fonteiro. No cilindro, as diagonais traçadas são importantes para limitar as giratrizes máximas visíveis da curvatura. Cuide para que essas giratrizes sejam paralelas à caixa. Para os furos, transferimos a medida da profundidade, meio módulo, para a diagonal de giro do círculo. O resto dessa diagonal até a outra borda do furo é dividida por dois, por uma perpendicular que tocará o círculo em dois pontos. A borda do furo posterior será uma curva que toca esses pontos e perpassa na medida dada pela profundidade. Já no furo do cilindro, teremos que tomar a profundidade total da peça, que na redução é 1. Agora, reforçaremos as linhas definitivas. Faremos agora a sombra, cuidando para fazer os pontos mais carregados primeiro e ir espaçando na medida que as curvaturas vão voltando-se para cima ou, quando achuramos, faces verticais. No caso dos furos, observe que o tom mais escuro fica sempre no ponto em que a curvatura volta-se para a base. Obrigado. Ok. Bonita peça, não? Capricho, hein? Até a próxima!